Música Para este mosaico escolher uma neste momento das 5 que ainda lá estão e facilmente ganhará 100 euros em troca. O passatempo como disse é fácil mas não é o único da noite pois aguarda-nos ainda muitos mais passatempos com muito mais dinheiro ainda. Por isso participe, agora sim este é garantido apesar de ser 100 euros dá uma grande ajuda, já paga algumas contas aí por casa por isso aproveite 760-100-400 tenho para si neste momento 100 euros, um prémio garantido que poderá fazer de si o segundo vencedor da noite. Só tem que participar e não desesperar, não desespera se eventualmente não consegue entrar em direct logo na primeira chamada que faça mas tempo ainda tem 2 minutos e 50 segundos. Uma coisa posso lhe garantir, garanto-lhe que aqueles que insistem são aqueles que acabam mesmo por conseguir. Por isso quer mesmo ganhar 100 euros, arrisque. Por cada chamada você gasta apenas e só 60 cêntimos mais IVA. Mas, tenha certeza se entrar em direct ganha 100 euros. É um investimento que está a fazer, de certa forma. Mesmo que na loucura gaste 5, 10 euros depois será compensado com 100 euros. Aproveite. Neste momento estamos a dar prémios, todos eles garantidos. Não é daqueles passatempos em que você participa e depois pode ou não se somar um prémio. Não. É sempre, sempre a somar connosco. Desde o início ao fim do programa. Sempre a somar. E prova disto é este passatempo onde ainda restam 5 palavras, todas elas relacionadas com...